Oi, turma! Bora, turma! Bora pro jogo dos milhões, o jogo das lutidões, o jogo das duas maiores torcidas do Brasil! Flamengo e Corinthians começou no Maracanã! Escantei pro Corinthians, um minuto de jogo, bora lá, mano! Bora lá, escantei pro Corinthians, preciso vencer! Bora lá! As caretas sentiu no aquecimento, nem na reserva fica! Bora lá pra Flamengo e Corinthians! Corinthians pressionado, o Flamengo tentando embalar com o São Paolo! Eu acho que o Corinthians, o time do Corinthians não consegue jogar futebol, mano! Esse time do Flamengo, se o São Paolo der um jeito e resolver jogar bola, fica o time bom, hein! Já jogou bem contra o Fluminense, eu acho que o Flamengo vence aí! 2x1! Deixe seu comentário! Ou o Flamengo vence aí, cara! As vezes eu acho que o Corinthians vai conseguir arrancar o empate aí, rapaz! As vezes o Corinthians... As vezes o Corinthians... Eu tô achando que o Corinthians não consegue achar um empate aí, cara! Se o Corinthians achar um empate aí no Maracanã, tá bom demais pro Corinthians um empate aí, cara! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreve aí, mano! O Corinthians e o Flamengo começando agora, jogão no Maraca! Maraca lotado, mano! O Corinthians tá... O Corinthians tá bem no jogo, cara! 27 minutos no primeiro tempo, só teve... Opa! Só teve uma chance com o Flamengo! O Flamengo só teve uma chance com o... O Flamengo só teve uma chance com o Gabigol! O Corinthians tá bem no jogo, tá segurando o Flamengo! Também tá tocando a bola! Parece que o Corinthians tá até melhor que os outros jogos! O Corinthians não tá totalmente atrás! Tá bem no jogo, cara! Tocando a bola certinho! Nos outros jogos você viu o Corinthians todo... Desarrumado, atrás, dando a bola pro adversário! Agora o Corinthians tocando a bola! 28 minutos, ó! Roger Guedes, ó! O Yuri Albeck, ó! 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 Ó aí, ó! Fica vendo! Aí, ó! Aí, ó! Gol! Nossa! Quase gol do Corinthians, rapaz! Quase gol do Corinthians! Quase! O Corinthians tá bem no jogo, mano! O Corinthians tá bem no jogo, meu irmão! Ó! Quase gol do Yuri Alberto, rapaz! Quase! Boa jogada no Corinthians, ó! Quase! Putz! Quase! Se o Corinthians ganhar hoje, o Mauro César... Fica louco! Mauro César, aquele outro da UOL lá! Nossa! O Mauro César que detona o Corinthians! O Corinthians tá bem no jogo, 29 minutos! A melhor chance do jogo foi a do Corinthians! Vai ser melhor do que a do Gabigol teve pro Flamengo aí! Opa! Opa! Ó lá, ó! 39 minutos e eu acho que o primeiro tempo do Corinthians foi melhor que o Flamengo! O Corinthians tá melhor que o Flamengo no primeiro tempo! O Corinthians tá melhor que o Flamengo no primeiro tempo! É, não de atacante! O Paulinho tava jogando de atacante no Corinthians! Mas o Corinthians tá bem no jogo, cara! É melhor que o Flamengo, na minha opinião, no primeiro tempo! O tipo do Flamengo é melhor! Apesar que o Arrascaeta esse ano não consegue jogar bola, né, mano? Saiu machucado no aquecimento! Mas pra mim o primeiro tempo do Corinthians foi melhor que o Flamengo! 40 minutos ainda não acabou o primeiro tempo! Mas... O Flamengo pode até fazer um gol no primeiro tempo! Mas o Corinthians pra mim foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo! Vamos lá! A bola tá chegando no Iroalberto e tá matando o ataque do Corinthians! E o Roger Guedes tá reclamando dele! É por aí de futebol e tudo, né? Mas o Roger Guedes reclamou dele umas três vezes nesse primeiro tempo! Um gol que o Iroalberto errou! Que chegou atrasado no carrinho pra botar a bola pra dentro! Uma outra bola que ele tocou com o Iroalberto e o Iroalberto perdeu! Olha lá! O cara tá jogando na água! Na verdade que quem deu fã pra esse Iroalberto foi o São Paulo! O Paulo deu fã pra esse Iroalberto! E naquele gol que ele fez contra o São Paulo! Que ele tava no Inter que ele entregou no Muro Vinho! Que é um jogador bem comum, né? A realidade é essa! O Roger Guedes joga muito mais que ele! Acabou o primeiro tempo, 0x0! Vamos lá! Corinthians derrubou! O Cori Alberto, o Roger Guedes, o Santos catou aqui! O Santos salvou o Flamengo, mano! Olha o Corinthians, o Flamengo... O Corinthians tá bem no jogo! Começou o segundo tempo! Olha o Corinthians, ó! Não pode, né? Você chega pouco ao gol adversário! Não pode! Olha aí, ó! Olha o Santos! O Santos que falhou! É, essa sorte! Se o Santos toma esse gol, ele tá fudido! Catou, ele salvou o Flamengo, mano! Ele que falhou! Ele que falhou, mano! Ó! O Roger Guedes, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, ele salvou o Flamengo, mano! Ele que falhou, mano! Cagado, irmão! Se você toma esse gol, você tá fudido! Já tá sendo questionado lá! Cantei pro Flamengo, ó! Segura o tempo! O Corinthians vai ganhar esse jogo aí, cara! O Corinthians vai ganhar esse jogo aí, ó! O Flamengo também, ó! É, já começaram esse jogo aí, tem que reformular o elenco mesmo! Vai fazer o gol, mano! O Corinthians vai fazer o gol aí! Só dá a Corinthians, cara! O Flamengo tá jogando nada! Só dá a Corinthians! Só dá a Corinthians! O goleirinho do Flamengo é uma merda! Ó! Se ele chuta, ele faz o gol! Se o Watson chuta, faz o gol! Só dá a Corinthians! Ó, falta perigoso pro Flamengo! Falta perigoso pro Flamengo! Vidal, Léo Pereira! Quase! Quase! O Flamengo deu uma melhoradinha! Mas o Corinthians, eu acho ainda que tá melhor! Falar pra você que o Corinthians tá melhor no jogo que o Flamengo, cara! Primeiro tempo foi melhor do Corinthians, segundo tempo também! O Corinthians tá tendo mais chances! Teve chances, claro, o Flamengo não tem! 32 minutos do segundo tempo! O Léo Pereira machucado! O Corinthians não faz o gol, mano! Léo Pereira machucado, cara! Fez gol de cabeça! O Corinthians jogou melhor, mas tomou o gol! O Flamengo melhorou! O Flamengo melhorou! Ei! O Léo Pereira machucado, fez o gol, mano! Tá machucado, porque ele machucado, mas eu acho que o Flamengo fez as 5 alterações! E botou ele no ataque e fez o gol, mano! Ó o Cebolinha! Tá! Golaço no Flamengo! E o Corinthians não vence o campeonato! Não vence o jogo! Tá louco! O Corinthians fez um bom jogo, mas não fez o gol! Teve mais chances pra fazer o gol! E eu falei, Flamengo não vai fazer o gol, o time do Flamengo vai lá e vai fazer! E o Flamengo melhorou até! O jogo parou um pouco depois dos 30 minutos do segundo tempo, o jogo parou! Ficou morto! Olha lá, ele tá mancando! Agora ele vai pedir alteração! Ele vai machucar! Fez o gol, mas ele vai pedir alteração! O cara vai sair como herói do jogo, velho! É, o Flamengo jogou bem, mas não fez o gol! Olha lá! Putz! Caralho! Nossa senhora! O futebol é foda, né mano? O futebol é foda pra caralho! O Corinthians jogou melhor! Tava melhor no jogo do primeiro tempo! No começo do segundo tempo! O Flamengo foi lá e faz o gol! Tá bom! Sabe a pessoa! Sete jogos do Corinthians e você venceu! No final, o Léo Pereira faz o gol! Léo Pereira faz o gol! E dá vitória ao Flamengo! 1 a 0! O Corinthians foi melhor! Na minha opinião, o Corinthians jogou melhor que o Flamengo! Primeiro tempo! Comecindo no segundo tempo! Então, o Corinthians teve a chance de fazer o gol e até talvez matar o jogo! Mas aí depois... Acho que depois dos 30 minutos, mais ou menos ali... Depois dos 30 minutos ali, o jogo deu amor no tudo! E o Léo Pereira, machucado, fez o gol do Flamengo! Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Na zona de rebaixamento! Sete jogos sem vencer! O Corinthians não ganha de ninguém mais o campeonato! Tá louco! E o Maracanã vai abaixo! Tá feia a coisa pro Corinthians! Se o Inter perder hoje o Grenal, o Mano Menezes vai cair lá no Inter! O Luxemburgo tá perigando aí no Corinthians! O Luxemburgo acha que não vai ter vida longa no Corinthians! Aí o Mano Menezes vai parar lá no Corinthians! Pra tentar tirar, salvar esse time aí! Fazer esse time jogar mais bola! Mas há uma luz no fim do turno, o Corinthians! O Corinthians jogou bem hoje! O Corinthians jogou bem hoje! Tá! É, mas tem que ganhar jogo! Se não ganhar jogo, já é! Valeu! Se inscreve aí, ativa o sininho! Tamo junto! E dê o Megão! Do clássico dos milhões! Do clássico da Gute 2! Valeu! Tamo junto! É nóis!